Como é que é pessoal? Bem vindos aqui a mais um vídeo no canal do João Diesel e já sabem tudo aí a deixar like e aqueles que não sabem porque não percebem aqui no canal é a favor deixar aí uma subscrição e continuar aqui a seguir o canal para verem mais vídeos. Hoje estamos aqui para um vídeo matinal a conduzir na neve nesta maravilha neste paraíso tropical glacear aqui com menos três graus e meio logo manhã cedo e pronto não vou estar aqui com muitas tretas só vos vou mostrar aqui um bocadinho de como são as estradas depois de nevar bom quer dizer isto aqui nevou um bocado durante a noite já passaram aí os caminhões a limpar isto aí os limpaneves já deitaram aí também um bocado de sal para derrotar para não fazer gelo mas como vocês podem ver é isto aqui moritos de neve a servir de riders isto normalmente não tem aqui riders nenhum vocês se vão daqui abaixo mandam aí um tralho que é sempre a cair sempre a cair já estamos de pai a mil metros de altitude mais ou menos digo eu não sei e isto aqui neste tipo de piso ou seja é alcatrão por baixo não é mas por cima tem esta camada de neve que eventualmente por baixo é capaz de ter uma camada de gelo e como vocês podem ver aqui um dos limpaneves olha aí a neve toda para o quintal do vizinho e como eu estava a dizer aqui vocês precisam mesmo de riders de inverno eu já fiz este tipo de estradas com pneus de verão há maluco há campeão há português que pensa que passa por todo lado mas posso vos dizer que o problema não é subir malta a subir uma pessoa ainda patina ainda dá para encostar o problema é quando começa a descer e vocês não conseguem travar e o carro vai sempre e não adianta vocês meterem o pé ao travão que o ABS vai sempre ligado sempre e o carro sempre a ir não adianta puxar travão de mão meter a segunda as primeiras é que o carro vai sempre aqui nestas curvas por exemplo era capaz de passar aqui com o carro todo atravessado e no entanto o Ibiza o Cupra é tração dianteira mas eu posso vos dizer que passava aqui como se fosse tração traseira que esta merda era sempre a patinar a traseira até se entorta ai Zé não agora a falar a sério o carro até parece faz drift mas também é por aqui fora vocês pensam que eu estou a brincar mas isto não é brincadeira nenhuma é escorrega mesmo imenso então eu pessoalmente recomendo terem pneus de inverno e mesmo as vezes com pneus de inverno quase que é preciso meter correntes se forem novos e se forem os meus pneus não agora se terem os pneus da caca daqueles 30 paus que nem sequer arranjam esqueçam lá isso mas um gajo tem que fazer cuidado como ainda agora parece-me aqui este passeio e um gajo nem sequer o vê aqui confundindo no meio da neve quando andarem por ela vão duas rodas na estrada e duas em cima do passeio o que eu vos estava a dizer é que depois quando começam a descer tipo isto o carro atravessa-se tudo é que não adianta aqui com pneus de verão esqueçam lá isso ai tão lindo a neve é tão linda encosta-te lá meu ai que linda a neve olha ali mais um limpa neves baltinhas já sabem subscrever deixarem o like e um grande abraço a todos e o vídeo de hoje fica por aqui assim um bocadinho curtinho até tem tortas ai e bora lá avergar a bola que já está mais que na hora e se querem ver assim paisagens tipo esta assim mais durante o dia não passem já aí o vídeo todo para frente ok esperem mais um bocadinho que eu já vos trago aqui mais imagens destas ora vejam-me lá só esta beleza aqui maltinho é ou não é bonito isto para mim é o país da Heidi agora outro dos inconvenientes de conduzir com a neve e que depois derrete a neve etc é que vocês veem esta luz aqui na estrada e isto aqui dá buscado dos olhos pessoal é que isto faz efeito espelho e como faz efeito espelho vocês para além de levarem com sol na tromba ainda tem que levar com reflexo aqui da estrada não é porque isto fica tudo molhado e fica tipo um espelho outro dos perigos de conduzir aqui é que vocês veem assim estas zonas com mais sombra que não levaram sol durante o dia inteiro são zonas muito mais escorregadias por isso o pessoal lá às vezes pensa ai tal isto na estrada tem sal e já derreteu isto tudo e já se pode dar aqui gás nada disso maltinha as zonas mais escondidas das estradas especialmente onde não bate o sol o dia inteiro continuam geladas Jesus é que vocês até podem pôr aqui a pala do estas palas do parasol aqui para não levarem com o sol nos olhos mas vocês nem para a estrada conseguem olhar porque isto faz mesmo um reflexo aqui na imagem não se nota tanto maltinha mas isto a bater-vos no vidro vocês não veem nada pois lá está quanto mais vocês vão descendo baixando a altitude menos neve vai havendo como é óbvio ora eu fico aí à espera do vosso feedback aí nos comentários se vocês curtirem este tipo de conteúdo eu vou tentar trazer aí mais mais vídeos sobre este digam-me aí nos comentários o que é que vocês gostavam de ver ou algo que vocês gostavam que eu abordasse aqui no canal eu vou também tentar trazer um vídeo feito com uma GoPro aqui colada no vidro porque eu agora vou aqui a filmar com o telemóvel como vocês podem ver a estabilização não é nada nada boa mas pronto dá para vocês terem já aí uma ideia uma noção de verem mais ou menos como é que é como é que são aqui as estradas como é que é o tipo de condução e pronto depois os vossos os vossos feedbacks nos comentários eu vou tentar trazer aí mais conteúdo de acordo àquilo que vocês gostavam de ver ok maletinho que lindo como eu estava a dizer isto para mim é que é a Schweiz ou a Svície em italiano ou la Suisse ao francês bem eu não sei se já vos disse um abraço ou não acho que disse hoje de manhã por isso um grande abraço a vocês todos não se esqueçam de deixar aí um mega big like e fui xai xai mais Música Obrigado.